Eu sou o Edmelo, na nossa sessão de bonsai, hoje eu vou cumprir duas promessas aqui. A primeira é sobre trabalhar uma planta de jabuticabeira, me pedindo aqui para eu fazer um trabalho na planta de jabuticabeira. E a segunda é mandar um abraço para o Patrick. Então, um abraço, Patrick. Então eu vou estar trabalhando essa aqui, essa moda de jabuticabeira, que é a nossa sessão de bonsai work, que é onde eu trabalho as minhas plantas aqui ao vivo. E eu vou dar algumas dicas, pessoal. Eu simplesmente comprei essa moda aqui. Na verdade, eu fiz a base de troca. Peguei ela, fiz a base de troca. Fiz uma poda nas raízes aqui, só no torrão, que ela já saiu bem legal. Coloquei ela nessa bacia aqui. Eu vou trabalhar dentro dessa bacia aqui. E o próximo passo eu vou estar estudando qual que é a estrutura que eu posso estar fazendo aqui com ela. Eu vou estar estudando o estilo que eu vou estar seguindo aqui. Dar uma eliminada aqui nos galhos que eu vejo que estão saindo na mesma direção, nos galhos cruzados. E eu já olhando aqui, eu estou pensando em trabalhar no estilo chorão, que é aquele onde os galhos se curvam para baixo. É isso aí. Então vamos começar o trabalho. E aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.